A vida é tão simples, um garoto como uma garota, rindo e se amando, tentando entender o mundo? Você fez parecer verão quando te beijei sob a chuva. Eu já sei a sua história, mas me conte novamente. Tudo o que você diz me interessa. Suas palavras são poemas para mim. Ficariam honradas se me aceitarem como sou. Eu quero que você olhe bem nos meus olhos. Eu diga que me ama e fique do meu lado. Eu quero você no fim da minha vida. Quero ver o seu rosto quando cair com graça no momento em que eu morrer. Está bem assim? Está bem assim? Espero que ainda estejas comigo. Quando eu não for eu mesma, eu rezo para que você me levante. Quando souberes que eu preciso de ajuda. Será uma celebração calorosa de todos os seus anos. Eu sonhei com a história do nosso conto de fadas. Jantar em família, árvore genealógica, ensinando as crianças a dizerem por favor obrigado, sabendo que tudo não dará certo se ficarmos juntos. Eu quero que você olhe bem nos meus olhos. Diga que me ama. E fique do meu lado. Eu quero que você, no fim da minha vida, quero ver o seu rosto quando cair com graça no momento em que eu morrer. está bem assim? Está bem assim? Está bem assim? Está bem assim? E aí